Especial de Carnaval Ei, Jefferson Costa Vai jogando de vaca que hoje tu vai perder a linha Oh, caqui-coqui-coqui, senta-si, senta-si Senta, 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 senta.... Fala que não tava vendo Bebê chega com esse rap Vem com o botão, met pudding, senta tu Especial de Carnaval Dizem que é toda solteira, tava solteiro porra E eu tô jogando de vaca que hoje tu vai perder a linha Vai jogando de vaca que hoje tu vai perder a linha Vai jogando de vaca que hoje tu vai perder a linha Vai jogando de vaca que hoje tu vai perder a linha O cara que dá botar